Chegou agora? Rola a iniciativa! Hoje a build é um pouquinho diferente, ela procura deixar o seu inimigo cair e num movimento rápido você consegue derrubá-lo e ainda dá bastante dano, bastante ataques nele. É aquele famoso fica aí no chão, não levanta que eu te derrubo de novo. E essa build veio do Nicolas Lemos, um inscrito aqui do nosso canal que já comenta há bastante tempo, ele comentou comigo, eu achei bem interessante em trazer para vocês. Então fica ligado que essa build está bem diferente. Bom, a única personagem mais famosa que eu consegui pensar que ela poderia personificar essa build é a Viúva Negra dos Vingadores. Principalmente no filme, se eu não me engano, do Homem de Ferro 2, que ela está invadindo um lugar e ela derruba o guarda, ataca ele e tudo mais, é mais ou menos isso. Então é meio que um combo durante o seu movimento, né? Você vai estar o tempo todo alterando aonde o seu adversário vai estar praticamente, assim, você vai derrubar ele, vai agarrar, vai ter que rolar bastante dados para que ele dê certo. Mas se ele der certo, além de você dar um dano considerável, você além de tudo ainda pode deixá-lo no chão, que é uma vantagem. Ele no chão, ele tem que gastar uma ação de movimento para se levantar, ou seja, ele já gastaria uma parte da ação dele apenas para sair do chão. Pode ser uma vantagem em determinadas situações. Então vamos lá, relembrando que toda build nossa a gente faz de décimo nível e a gente já tem algumas atributos definidos. A gente tem um 18, um 16 e um 14. Da onde a gente tira isso? A gente determinou que seria isso para ficar mais bonito, para ficar mais legal, tá? Mas você teria que usar os maiores números seus nesses três atributos. E depois disso a gente faz a alteração da raça, conforme escolheu para cada um dos jogadores. Eu coloquei o 18 na destreza, o 16 no carisma e a inteligência foi 14, para me garantir que eu conseguiria fazer o combo. E eu escolhi a raça Minotauro. Apesar do Minotauro não ter nenhum bônus nessas três características, ele vai me compensar ganhando força e ganhando constituição. Porque são dois atributos que provavelmente eu teria números baixos. Eu falo isso porque a gente não faz por sistema de pontos os nossos personagens. A gente faz pelo sistema de rolar quatro de seis e descartar o menor número. Só que a gente permite aqui que façam até cinco combinações de números, tá? Jogar até cinco vezes. Para quê? Para que saiam personagens mais fortes. A gente gosta de campanhas mais heróicas, mais grandiosas. Então normalmente os números dos personagens na nossa mesa é alto, não é baixo. Então o Minotauro compensaria em força e constituição. Por quê? Porque as classes nossas é um ladino de terceiro nível, um guerreiro de terceiro nível e um lutador de quarto nível. E o lutador é essencial que ele tenha força e constituições altas. Então esses dois números vai me ajudar com que eu tenha um personagem um pouco mais forte. A origem do meu personagem, eu coloquei capanga como se ele fosse um guarda-costas de alguém do crime, sabe? Como se ele fosse o guarda-costas aí do chefe da máfia, do chefe do crime local, né? No caso, no décimo nível ele já poderia ser um guarda-costas de alguém já importante aí dentro da parte criminosa. Então eu coloquei capanga. Ele tem direito a pegar as perícias. Eu não coloquei as perícias, tá? Mas eu pegaria um poder geral, que seria a finta aprimorada. Quem não conhece a finta aprimorada, vai lá ver o vídeo que a gente falou desses poderes. A gente já falou sobre poderes gerais de combate, tanto a distância quanto corpo a corpo. Dá uma conferida nesse vídeo lá na nossa playlist, beleza? E aí teria os bônus do Minotauro, que ele tem mais um de defesa natural e tudo mais. Ele tem o ataque com chifre, que você pode fazer por um PM, você pode dar um ataque extra na sua rodada, dando um de seis de dano, mais o bônus da força. E aí no Ladino, o que eu peguei? Ele já tem um ataque furtivo, que daria mais dois de seis. O especialista que me permite ser especialista em perícias, que eu possa dobrar o meu bônus gastando um PM caso precise. Eu não especifiquei, mas é importante que você tenha enganação, para poder fazer a finta aprimorada, tá? Tem que ser uma de que você é treinada. As outras, fica bem à vontade, mas luta seria importante e pontaria também, para você também poder atacar a distância, né? Não é porque você é lutador que você não pode atacar de longe. Evasão, são três poderes que já vêm aí nos níveis de Ladino, beleza? Os que eu escolhi, eu escolhi Mão na Boca e Velocidade Ladina. Vou explicar lá no combo. Também, se você não conhece esses poderes, vai lá no vídeo do Ladino, lá que a gente explica esses poderes todos, tá bom? E aí a gente parte para o Guerreiro. Guerreiro já tem ataque especial, que ele recebe no primeiro nível, e ele também receberia Durão no terceiro nível. Quais poderes que eu escolheria como Guerreiro? Ataque Reflexo, que me permite, quando está desprevenido, eu fazer um ataque extra. E Combate Defensivo, que também é um poder geral. E no Lutador, a gente teria Briga, já normalmente, ela daria 1 de 6 ainda pelo nível. Eu subiria, a partir do décimo nível, apenas com o Lutador, não subiria com as outras duas classes. Eu manteria o Lutador subindo para aumentar esse dano. Golpe Relâmpago, que te permite dar um segundo ataque quando você faz um ataque desarmado. Lutador de Chão, também explico no vídeo do Lutador. Derrubar Aprimorado, que me permite, quando eu derrubo, gastar 1 PM e poder dar um ataque. E Golpe Imprudente. O que o Golpe Imprudente faz? Quando eu uso Golpe Relâmpago, o meu segundo ataque permite que eu aumente um dado do tipo do dano que eu dou. No caso, nesse nível, ainda é 1 de 6. Mas conforme ele for subindo, ele vai aumentar um dado desse outro tipo de ataque. E aí, tá gostando? Tá achando interessante? Tá intrigado? O que vai ser feito aí com esse monte de classe aí? Se estiver gostando, deixa aquele like pra gente. Pra gente saber que nós estamos no caminho certo. O like de vocês é importante por causa disso. Vamos lá pro Combo, pra não ficar demorando muito também. O Combo já tá finalmente chegando. Tá sendo até que rápido, né? Hoje. Eu chamei de Fica no Chão, porque depois dessa sequência de porrada que você der nele, ele ainda vai ficar no chão. Você tem que ainda fazer aquela cena de, tipo, nem levante, cara. Fica aí. Senão eu vou te derrubar de novo. Como começaria? Vai depender se você está corpo a corpo ou não. E eu explico como você pode usar os poderes pra compensar isso. Se você está próximo, você não está. Beleza? Mas começa com o que? Você utilizando finta aprimorada. A finta aprimorada permite que você faça a finta através de uma ação de movimento. E deixe seu inimigo desprevenido para um ataque. Quando ele fica desprevenido, se você passou nesse teste, você pode acionar o ataque reflexo por 1PM. Vai rolar o dado pra fazer o acerto ou não. Só que como ele está desprevenido, você pode usar o seu ataque furtivo neste ataque. Então ele daria 1 de 6 do seu soco, né? Mais 2 de 6 do seu ataque furtivo. Mais o seu bônus de força. Que como eu não determinei quanto é aqui no meu personagem, ele teria que estar avaliando aí conforme a ficha a hora que fosse montar. Bom, mas você somaria o seu bônus de força nisso. Aí vem a próxima parte do nosso combinho, por assim dizer. A partir do momento que você fez um ataque furtivo, você pode usar mão na boca pra agarrar como uma ação livre. Ou seja, você pode executar essa ação sem ainda estar gastando a sua ação padrão. É uma ação livre que ela permite, beleza? Você vai ter que fazer teste de novo pra ver se você consegue agarrar. E a vantagem, quando você usa esse poder, a pessoa não consegue falar. Então se for um mago, se for alguma coisa assim, ele não conseguiria soltar magia. Ou não conseguiria dar um alerta se fosse um guarda ou qualquer coisa assim. Quando você agarra por uma ação livre, você pode pagar um PM pra acionar o lutador de chão e derrubar como ação livre. Além disso, ele te dá bônus de mais dois em agarrar e derrubar. Então quando você for fazer o teste, o lutador de chão vai dar essa vantagem pra você. Além do mão na boca, que te dá uma vantagem também pra agarrar o seu adversário. A partir do momento que você faz um derrubar como ação livre, você pode gastar um PM pra usar o seu derrubar aprimorado. Você tem um bônus de dois nessa ação, nesse movimento que você faz. E ele te dá um direito de um ataque extra. Um mais dois você não precisa nem pagar ponto de mana, tá? Você já tem isso lá no início. E o que que acontece? Ele já tá na condição caído. Caído já faz com que ele tenha menos cinco de defesa contra ataques corpo a corpo. Então esse ataque seu, você já pega esse prejuízo na defesa dele. Então ele já vai ter menos cinco de defesa pra esse ataque extra. E aí você vai dar mais um de seis, mais o bônus da força. Você tá atacando ele desarmado. Aí a partir desse momento, você teria... Tudo isso foi feito na sua ação de movimento. Ou seja, você conseguiu atacar o seu adversário na sua ação de movimento. E agora vem a sua ação padrão. Com ele caído, você próximo, tá? Não necessariamente, ah, ele agarrou e caiu, então ele tem que tá caído também. Eu, como atacante? Não. Porque você pode derrubar o cara sem ter que cair. Um golpe que você derrube ou você jogue ele no chão. Ele está no chão. Você não tem a obrigação de estar junto. Então, você poderia daí fazer sua ação padrão, que é um ataque desarmado. Você pode até falar que você tá em cima dele, dando soco, né? De cima pra baixo no cara. Um de seis, mais a força. Tem que rolar pra acertar. Você pode gastar um PM pra usar golpe relâmpago. E você pode usar golpe imprudente junto. O que o golpe imprudente faz? Ele aumenta um dado do mesmo tipo no seu dano do golpe relâmpago. Ou seja, o seu golpe relâmpago agora, nesse nível, daria dois de seis mais a força. E além disso, se você quiser, pode finalizar gastando um PM extra pra atacar com o seu chifre. Gastando um PM a mais, você dá mais um de seis mais o bônus da força. O total que você daria no seu adversário seria de oito de seis mais o bônus da força pra cada um dos ataques. Ou seja, o seu bônus da força vezes cinco. Você deu cinco ataques no total. Sendo que um foi furtivo. Então, você já tem uma ideia de quanto de dano você poderia dar. O que você achou? Você acha que dá pra fazer esse combo que valeria a pena? Mas as perguntas que podem estar surgindo. Tá, mas e se eu estiver longe? Se eu estiver perto? Eu vou estar daí golpe imprudente de me dar menos cinco na minha defesa? Eu vou estar com a guarda aberta? Pode ser perigoso? Sim, pode acontecer. Se você achar que é perigoso, mas você já estava próximo do seu adversário quando começou a sua ação, quando você foi fazer esse seu combo, você pode usar a sua velocidade ladina por um PM pra ter uma ação de movimento extra e se afastar. Por quê? Porque como ele vai gastar uma ação de movimento pra se levantar, ele vai ter que chegar em você. Ou atacar de longe, né? No caso. Mas ele teria que chegar. Ah, ele não consegue fazer as duas coisas. Ele não consegue mais andar e atacar. A não ser que ele tenha algum outro poder que permita que ele faça isso. Então, isso daí permite que você poderia bater no cara, derrubar ele e ainda se afastar. Ah, mas eu comecei o combate, eu não tô perto. Você pode acionar velocidade ladina no início pra se aproximar, gastar a sua ação de movimento normal pra fazer todo o combo, a sua ação padrão pra dar o dano e aí você pode escolher. Se você for usar golpe imprudente que você perde defesa, você de repente poderia pensar em usar o seu combate defensivo pra você recuperar isso. Ou você não usa o golpe imprudente e vai um pouco mais na defensiva e ganha mais 5 aí de proteção na sua defesa. Aí vai um pouquinho da sua tática, o que você vai preferir fazer, beleza? Tem muita gente aqui assistindo a gente. Se inscreve no canal pra dar uma força pra nós. A galera que tá já inscrita aqui comenta bastante no vídeo. Meu, vamos tentar aí dar ideias, a galera tá trocando ideias pra melhorar o jogo o máximo possível pra todo mundo. Esse foi aí o nosso guarda-costas, por assim dizer, da máfia. Vamos colocar assim o nome nesse personagem hoje. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus